Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. No começo do mês, o governo federal chegou a anunciar que adiou o início do horário de verão para o dia 18 de novembro, por causa de um pedido feito pelo Ministério da Educação para não prejudicar os candidatos do Enem. O exame será aplicado em dois domingos. O primeiro deles será no dia 4 de novembro. A negativa do Planalto ao pedido veio após estudo de viabilidade feito pelos Ministérios de Minas, Energia e Transportes, segundo a assessoria do Planalto. A análise dos ministérios concluiu a inviabilidade de nova mudança no horário de verão, sem detalhes da decisão.